Um dos grandes perigos que um casal pode viver no seu casamento é testar os limites dele. Certa vez eu conheci um casal que o marido decidiu fazer uma viagem longa para estudar e ele ficou muitos meses fora de casa. Essa questão deixou o casamento absolutamente estremecido e eles quase se separaram por conta disso. Quando eu conversei com eles, eu disse que na verdade eles testaram o casamento, eles colocaram ele sob um limite que talvez foi muito perigoso. Eu vejo muitos casais fazendo isso, testando os limites. Eu posso ter um grande amigo do sexo oposto? Eu posso ser eu, Letícia, amiga de um homem? Isso é testar os limites. Eu posso, por exemplo, ficar muito tempo sem uma intimidade sexual? Isso é testar os limites. Eu posso fazer uma longa viagem e ficar distante do meu marido por muito tempo? Isso é testar os limites. Às vezes não dá problema, mas pode ser que isso seja uma grande dificuldade. Eu prefiro viver uma vida a dois onde eu não testo os limites. É como se eu decidisse andar longe do abismo. Eu posso andar perto e não cair? Posso. Mas talvez pode ser que arriscando isso, eu caia e isso seja algo muito difícil para reconstruir. A minha orientação é, não coloque o seu casamento em limites que você não sabe como ele pode terminar. Essa é uma grande dica e funciona. Será que você não está testando os limites do seu relacionamento? Pense nisso. Que Deus te abençoe. 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 Tchau, tchau.